Olha que bacana essa promoção do Galaxy A30s, eu já trouxe vídeo desse smartphone aqui no canal e ele é muito legal galera, porque ele tem um preço super interessante e entrega muita tecnologia boa. Eu estou deixando um link aí na descrição para vocês poderem dar uma conferida, quem quiser é só acessar o primeiro link na descrição, mas um dos pontos que eu gosto muito do Samsung Galaxy A30s, desse smartphone, é o fato dele já vir com 64GB de armazenamento, então dá para baixar bastante coisa. Quem utiliza muito o WhatsApp, Instagram, YouTube, baixar muito aplicativo, assina aí o Amazon Prime Video ou o Netflix, sabe, o Globoplay, para você que baixa muita coisa, é um smartphone muito legal assim, porque você tem bastante espaço, ele é dual chip, então você pode ter dois chips de operadora, ele é octa-core, isso dá uma velocidade grande na hora de você processar as informações, Então o smartphone acaba saindo mais rápido, ele já está com o Android 9.0 e ele tem uma tela muito boa de 6.4 polegadas, a Samsung é uma especialista em tela, ela é hoje uma das maiores fabricantes de tela no mundo e a qualidade de tela da Samsung é muito bonita a imagem, tanto para você que gosta de imagens mais claras, como você que gosta de um contraste muito bom, então a Samsung é uma especialista em tela. Esse smartphone aqui, para quem quer trabalhar, para quem quer estudar, para quem quer ter um modelo de smartphone mais parrudo, mas em uma qualidade muito alta, é um smartphone muito legal e é um smartphone que tem uma composição muito boa, sabe, todo o designer, toda a estética do smartphone também é muito bonito. Até por isso eu falei para vocês que, assim, quem quer um smartphone para um ambiente mais corporativo, é um smartphone que se encaixa muito bem, porque ele parece até um smartphone mais caro, né, mais caro do que ele é, porque ele é muito bonito. E quem conhece a Samsung sabe que é uma marca muito boa de revenda, então quanto mais o tempo passa, né, você vai querer trocar para um outro smartphone e ele é fácil de você conseguir revenda, porque a galera já conhece a Samsung, gosta da marca, muitas pessoas utilizam Samsung, né, e ainda mais da linha Galaxy, que é uma linha, assim, extremamente famosa. Outro ponto também que agrada muito pessoal é o fato desse modelo ter três câmeras e uma das câmeras é de 25 megapixels. Então até para você que quer gerar conteúdo para o seu Instagram, você que quer fazer conteúdo para o YouTube, sabe, você que quer gravar e fotografar, é um smartphone muito bonito. Você tem 5 megapixels e 8 e com esse smartphone você consegue fazer fotos com o fundo desfocado, sabe, então, cara, é muito legal mesmo. É um smartphone que, na minha opinião, vale bem a pena. Se você tem condições de investir nesse modelo, gente, vai firme e forte. Eu vou fazer mais pesquisas na internet também para ver se eu acho preços mais baratos do que esse, apesar que esse preço está muito legal, muito legal mesmo. E aí eu deixo o link na descrição aí para vocês darem uma conferida, para vocês pesquisarem. Então olhem os links aí na descrição, mas esse é um smartphone que eu recomendo para vocês, acho muito legal e, cara, assim, muito bacana mesmo, ainda mais por estar dentro dessa configuração, né. Então, para quem gosta aí de mais qualidade, para quem quer um smartphone mais bacana, ele tem leitor de digital na tela também. Então já é um smartphone, de fato, mais completo para quem já precisa de um modelo mais elevado, né, mais avançado. E ele não tem bordas praticamente, tá vendo como não tem bordas? Então, aproveitamento para quem utiliza muito o YouTube para aprender, para se divertir. Quem gosta de jogar também, um smartphone muito bom porque você tem uma tela grande, então dá para você ter bastante informação na tela. E ele roda os principais jogos que fazem sucesso hoje na Play Store tranquilo. 4GB de RAM também, não sei se eu comentei com vocês, mas ele já tem 4GB de RAM. Tem o smartphone saindo com 2GB, com 3GB, esse modelo já vem com 4GB de RAM. Então ele é bem rapidinho, assim, smartphone muito show para quem não gosta de perder tempo e quer ter um bom modelo de smartphone na mão para, de fato, poder estar aí trabalhando, jogando e se divertindo sem precisar gastar absurdos nos smartphones que a gente está vendo por aí, né, galera. Então, uma recomendação incrível, assim. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo da família, aí, de alguém que pode estar pesquisando um smartphone tão bacana. Deixe o like. Quem tiver dúvidas sobre ele, me deixa aqui nos comentários. Quem já tiver esse modelo também, opina aí na descrição, deixa a opinião de vocês para a galera poder conhecer a opinião de vocês aí que já estão utilizando, tá bom? Ativem o sininho e compartilhem também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!